Um dos pilares do tratamento de varizes é o uso da meia compressiva. Eu ainda percebo que muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre a real indicação e quem deve ou não usar a meia compressiva. Eu me chamo Rafael Alves, sou médico cirurgião vascular, sou especialista no tratamento de varizes e hoje eu vim aqui tirar essa dúvida que ainda é muito comum entre as pessoas. O primeiro ponto é saber, afinal de contas, a meia trata ou não trata as varizes? Isso é uma pergunta recorrente que chega no meu consultório no dia a dia e aqui nas redes sociais também é muito comum. E a resposta é exatamente a seguinte, a meia compressiva não trata as varizes. O tratamento de varizes é feito com cirurgia, ou com escleroterapia, ou com laser. A meia compressiva exerce um papel importante no tratamento das varizes, mas ela não vai ser responsável por tratar as varizes. Então, afinal, para que servem as meias compressivas? As meias compressivas servem para melhorar os sintomas dos pacientes que têm varizes, que são dor, inchaço nas pernas e câimbra. Muito comum no final do dia e de origem crônica e cíclica. Quer dizer isso, o paciente acorda bem e ao longo do dia vai piorando e no final do dia e à noite é o momento que ele está mais sintomático. Mas reduz a meia compressiva. As pessoas que são portadoras de varizes, as pessoas que têm muito cansaço, edema e câimbra, principalmente no final do dia, mas não têm varizes visíveis. Isso, às vezes, é um sinal inicial da doença que causa os varizes. Pacientes que estão com trombose ou que já tiveram trombose. Gestantes, principalmente aquelas sintomáticas que têm muito cansaço nas pernas, à medida que o dia vai passando. Um outro ponto importante é que a meia compressiva, em sua grande maioria das vezes, ela é prescrita pelo médico especialista. Porque existem alguns pacientes que não podem usar essa meia. Como pacientes que têm problemas nas artérias, como entupimento, que a gente chama de doença arterial obstrutiva periférica. Pacientes que têm problemas de diabetes, que têm comprometimento também no fluxo das artérias. Mas esses pacientes têm que ter cuidado no uso da meia. Se você conhece alguém que tem dúvidas sobre o uso da meia, compartilhe esse vídeo com ela. Se você ainda não nos segue no canal do YouTube, passe a nos seguir, porque semanalmente estamos lançando vídeos falando sobre esse mundo que está entre as varizes. Um forte abraço e até o próximo vídeo.